Fala galera! Beleza? Aqui que tô falando no Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Sípolis, exatamente onde hoje finalmente eu vou fazer meu sistema logístico, eu não aguento mais, isso aqui é bom tá, mas eu não aguento mais, a real que eu não aguento mais isso aqui, a gente vai começar aqui com o refiner storage, inclusive aqui tem um lugar que a gente já começa essas coisas, mas antes, isso aqui eu vou precisar de muito quartzo, se for olhar, porque pra fazer isso eu preciso de um quartzo e três ferros. Que é ok, agora ferro não tá sendo muito problema, a gente tá produzindo um monte de ferro aqui por causa do seguinte, a gente tá fazendo overworld matter infinito, infinito, e deu ruim alguma coisa aqui. Caraca mano, trollou o negócio aqui mano, trollou, eu preciso colocar um void upgrade nisso aqui, porque tá dando ruim. Bom, depois de um tempinho aqui eu consegui consertar, demorou mais do que eu esperava, o que rolou foi o seguinte, a gente resolveu já, mas o que que tava acontecendo? Quando isso aqui lota, às vezes pula uns negocinhos pra fora, aí quando pulou uma dust, ela caiu exatamente aqui dentro do meu hopper, aí travou o hopper, que a dust não entra aqui, entendeu? Aí travou essa fornalha inteira, mas tá funcionando perfeitinha, já tá algumas horas rodando aqui já, e com isso a gente tá conseguindo muito, Mas muito, muito ferro, isso é importante, tá ligado? A gente tem ferro pra caraca agora, olha aí quanto ferro mano, olha quanto ferro, considerando que cada um, cada um desses é duas barras, se a gente colocar aqui, a gente tem muito ferro. Então o primeiro problema que é o ferro, a gente já resolveu. Qual que é o segundo problema? O segundo problema que a gente tem pra mexer com o refined é o seguinte, a gente vai precisar de muitos quartos, como eu tava dizendo, E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seguinte, fazer uma fábrica mais ou menos igual aquela ali, eu vou colocar o que? Pra gente transformar a netherrack, vou explicar pra vocês, vamos pegar a nova aqui, como que é o processo da netherrack? O processo da netherrack, a gente tem que fazer aqui um desse, aí a gente marreta ele, marreta ele com o marretão aqui, aí ele vira o compressed, quer dizer, o crushed, aí a gente transforma o crushed de novo, Aí ele vira esse compressed de netherrack, aí essa compressed de netherrack a gente consegue passar numa civ, eu só não vou passar agora porque minha civ foi de vapo, né mano, não tem mais civ. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas factories, transformar esse cara no autohammer aqui, num autohammer de compressed, né, que é um pouquinho mais complicado, E depois a gente vai ter que fazer um outro autohive, só que a heavy autohive, entendeu? E mais uma effector em cada uma, então eu vou fazer tudo isso, tirando que eu vou ter que fazer mais uma civ de diamante e tal, 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 mas eu vou ligar tudo isso aqui na minha fabriquita de netherrack. Então vai estar tudo aqui, vocês vão ver se eu estou pronto daqui a pouco. Bom, agora a gente fez as coisas aqui, a gente tem o autocompressor de hammer, o autocompressor de civ e duas factory. Então a factory inicialmente eu vou colocá-la aqui, só tomar cuidado com a lava pra não escorrer em mim, beleza? Essa factory aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar daqui pra cá, eu vou tirar direto aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza, você toma a factory. Isso aqui vai vir daqui pra cá, show de bola, aí eu faço isso. Próximo passo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o hammer aqui, só que esse hammer aqui eu vou tirar isso aqui também, porque ele vai ter que sair da factory aqui pra vir pra cá. Então, eu só estou fazendo essas coisas pra ficar apertadinho, só que o lance é, eu preciso passar energia nisso. Aí depois de novo, eu vou fazer isso aqui, vim daqui pra cá, só que lembrando que aqui não vai, a gente vai sair daqui pra cá. Vim daqui pra cá, só lembrando que o hammer também, a gente precisa pôr energia nele, a gente precisa pôr um martelo diamante. Então, eu já fiz um martelo diamante, como é que faz? Nada demais, bem tranquilo. Energia, por onde que a gente vai? Tem energia aqui, ó, então eu vou ter que passar um cabinho de energia daqui pra cá, assim, ó. O que? O que? Vai ficar feio. Mas é a parte de baixo, né? A parte de baixo não tem problema. Estamos energizando o hammer aí, beleza? Aí isso aqui a gente coloca aqui, ó, purururu. Liga ele, quando processar... E por último, a gente tem que colocar o nosso... Nossa sieve, então eu vou colocar a sieve aqui. Só que lembrando que não vai ser direto assim, vai sair daqui pra cá. E a gente vai colocar... Esse mechanical pipe... Não, logistic pipe. Então, teoricamente, cada um que sair dali vai vir pra cá, só que tá sem mesh, então a gente põe... A mesh, que é de diamante, que eu fiz mais uma. Falta o quê? Energia. Então é só... Puck, puck. Beleza. Temos aqui a fábrica que processa tudo, 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 em relação ao Nether. Quer dizer, a parte de Nether é hack, né? Ah, mas ele vai sair pra onde? Não faz, fica tudo travado aí. Por enquanto sim. Por enquanto sim, porque eu acho que eu vou jogar isso direto pro sistema. É num... Apesar que... Não sei se vale a pena fazer mais um desse cara aqui. Sabe qual é o problema desses caras? Tem que fazer uma farm de obsidian daqui a pouco, porque vai começar a lotar, tá vendo? Aqui, ó. Tá quase lotando. Mas vai começar a lotar isso aí. Quando começar a lotar, vai virar uma zona. Ele vai começar a travar a fábrica. Então eu preciso de void upgrade pra não ter perigo de lotar ou aumentar os slots consideravelmente, tá ligado? Então eu tô pensando seriamente em jogar isso direto pro sistema, porque não vale a pena ficar armazenando isso aqui fora do sistema. Já que a gente vai fazer o sistema hoje, eu acho que dá pra acelerar. Em paralelo a isso, eu fiz aqui umas outras compresses de obsidian, porque o que acontece? Vai chegar no ponto do sistema que a gente precisa disso aqui, ó. Slime Ball. Aí você fala assim, nossa, Tufaco, você tá com esse bloco de slime aí, desde o começo aí? Como que você fez? Então, eu aprendi a fazer bloco de slime agora. O que ajuda bastante. E eu vou explicar pra vocês como é que faz. Primeiro você faz aqui... Eu não tenho, eu não tenho... Ai, eu não tenho civ. Tá, deixa eu... Jogar ela aqui mesmo por enquanto. A gente vai processar ela aqui, ó. Quando a gente processa aqui na Heavy Civ, teoricamente, a gente vai conseguir mushroom. Aí, ó. Consegui um mushroom. Se eu pegar um mushroom e jogar um mushroom aqui, ó, na Witchwater, tcharam, temos slime. É assim que a gente vai conseguir slime pra fazer as coisas, entendeu? Witchwater, pra quem não lembra, obsidian embaixo do negócio, coloca aqui, vai virar Witchwater. Conseguimos também Netherwatch, muito bom. Então, primeira Netherwatch que a gente consegue. A gente conseguiu algumas conquistas nesse meio tempo aí também que a gente fez. Eu consegui isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Belezinha. Botando esse lado aqui que eu não fiz ainda. Mas deixa aí. Outra coisa que a gente conseguiu também. Na outra aba, que é a aba de Compact Machines. A gente conseguiu essa. E essa. Belezinha. Ah, mas eu não fiz a Compact Machines ainda. Não, ainda não. Mas vamos segurar por enquanto que eu preciso do sistema. Eu quero o sistema ontem. Quero o sistema pra ontem. Então vamos começar porque o que acontece? Uma das coisas que eu tava querendo aqui é justamente o quartzo. Então esse quartzo aqui, ele é o que a gente precisa pra fazer. A gente tá com bastante ferro, bastante quartzo. Agora vai ser bem tranquilo. A gente vai pegar o quartzo e a gente consegue fazer isso. Ah, a gente vai ter que pulverizar o ferro primeiro, né? Pra fazer o negócio. Eu já vou botar pra pulverizar aqui um pack mesmo do rolê. Porque a gente vai precisar de bastante pozinho. A gente vai misturar esse pozinho, três pozinhos desse, com um quartzo aqui nessa máquina. Vai demorar um pouquinho porque é lento. E aí a gente vai conseguir o quartzo aqui do Refined Storage. Que é o início do Refined Storage. Beleza, eu consegui fazer aqui um pouquinho aqui de quartzo enriched iron. Um pack 20 aqui. Eu usei um pack, na verdade 63 ferros e um pouco aí de quartzo. Nem usa tanto. Agora, o próximo passo é o seguinte. Vamos ver aqui. Vou pegar essa conquista aqui. Vou pegar todas que tem aqui. Nem sei qual era a outra que tava liberada. A gente vai fazer uma... Machine Casing. A Machine Casing usa o Machine Frame no meio. Essas coisas, mais pra frente, eu tenho que automatizar. Não é muito difícil, na real. Mas eu vou ter que começar... Tendo o sistema, fica tudo mais fácil. Porque aí eu consigo ligar as máquinas do sistema. Fica tudo mais fácil. Principalmente com o Refined, fica mais fácil, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer um Bronze Gear, essas coisinhas e fazer uma Machine Frame. Bom, fiz algumas caixinhas aqui. Uns Casing. Agora é só a gente fazer a Casing do esquema aqui. Já fiz mais, porque eu sei que eu vou usar mais, entendeu? Eu sou um cara ligeiro, né, meu irmão? Ok. Cara, eu odeio esse fantasma. Na moral. Pra quem não... Eu sei que a galera comentou no último vídeo. Eu vi também. Isso é um fantasma de eventos de Halloween do Coralis. Coralis Tombstone. Que é um mod que tem aqui, que é um mod de tumba. Então é por isso que ele aparece. Mas temos aqui a Oak Casing. Então... Belezinha. Mais uma quest feita. Agora a gente vai fazer Silicon. Silicon a gente precisa de areia com... Silicon Dust. Areia a gente vai conseguir... Aqui embaixo. E Silicon Dust... Eu tenho aqui, ó. Pá! Então, é só colocar pra fazer. Eu vou fazer algum Silicon. Isso aqui eu vou demorar um bocadinho. Porque tudo demora nesse modpack, né? Até automatizar as coisas... Tudo demora nesse modpack. Então, com isso a gente vai conseguir Silicon. Eu vou fazer um bocado. Enquanto isso... Vamos adiantar aqui o rolê. Porque a gente precisa desses caras aqui também. É aqui que a gente entra com... Processor Binding. Que é algo que eu falei pra vocês. Que eu vou precisar de... Slime. Por isso que eu fiz a Slime. Outra coisa que eu preciso é String. String é meio problema. Porque eu não tenho... A minha farm de aranha ainda. Certo? Então, a gente não... Ah não. O String não é problema não. O disfarça. Porque a gente consegue farmar String usando o... Essas coisinhas aqui. Então, a gente tem bastante String, na verdade. Vou fazer aqui. Vamos aproveitar pra fazer alguns. É o suficiente, por enquanto, né, velho? Eu acho que é o tranquilo. Pra fazer... Refined. Vamos entrar... Processor. Vamos procurar Processor. Que é mais fácil. Beleza. A gente tem aqui... Ah, usa o Silicone, né? Não tem como, né, mano? Não tem como, né? Deixa eu ver aqui. Já tem o Silicone pronto. Dois. Incríveis dois. Ou seja, vamos esperar isso. Bom, fiz aqui um pack. Vou até colocar os Upgrades aqui. Nada muito complexo aqui de fazer. Nada que a gente não consiga fazer as coisas. Tá vendo? É bem tranquilo. Mas eu coloquei os Upgrades. Gasta um pouco mais de energia. Mas tá fazendo consideravelmente mais rápido. Porque o Silicone é bem demorado de fazer. Então, a gente tem aqui... Eu vou fazer o quê? A gente vai ter que fazer... O Processor... É um de ferro. Um de ouro. E um de diamante. Então, é bem tranquilo. É esse, esse e esse. E o crafting dele é basicamente a mesma coisa. Tá ligado? É só trocar. É isso, isso, isso... Redstone. Então, isso, isso... Isso e isso. Não precisa estar na ordem do crafting table. É só trocar pelos itens. Pá. Pá. E a gente consegue os três. Olha que bonitinho. Conseguimos a próxima quest. Lembrando que isso aqui, a gente vai ter que fazer vários. Entendeu? Então, não se preocupa tanto. Mas o importante é... Próximo passo, a gente tem que jogar isso numa fornalha. Então, vou jogar um aqui. Vou jogar os outros aqui dentro. Pra agilizar o processo. Então, tá pronto aqui. Temos o de ouro. A gente vai usar mais o de ferro. O de ferro que usa mais, porque é a maior quantidade. O de ferro. E aqui, o de diamante. Já conseguimos mais uma quest. Bonitinho. Próximo passo, não tem muito caminho. A gente tem que fazer os três. A gente precisa do controller, a gente precisa do disk drive e a gente precisa também do crashing grid. Vamos dar uma olhada no controller. O controller basicamente usa diamante, machine case, silicone e tal. Lembra que eu falei que ia usar mais? Eu sabia. Eu sabia. Eu acho que eu sabia. Obviamente, eu sabia. Porque eu já usei esse mod algumas vezes. Ele é um applied mais simplificado. Ele lembra muito o applied 1. Então, facilita um pouco as coisas. Vamos fazer primeiro o controller. Controller básico. Mesmo. Porque o outro é muito caro. Próximo passo, a gente tem que fazer o crafting grid. Pra isso, a gente tem que fazer o grid normal. Pra fazer o grid normal, a gente já usa mais alguns processadores. A gente tem construction core e destruction core. Isso também tem no applied. Basicamente, é ferro misturado. Então, a gente vai ter que fazer mais um de ouro e mais um de ferro desse negócio aqui. Muito bom. Temos os dois aqui, um de cada. Aí, um deles, pra fazer o destruction core, a gente usa o quartzo. E o outro usa... Coisa. Então, é bem tranquilo também. Porque essas coisas a gente consegue na onde? Naquele negócio que a gente tava fazendo, que é a netherrack. Se vocês olharem aqui, ó. A gente tem aqui um monte de... Tá jogando pra fora isso não, eu acho. Tá, não vou me preocupar com isso. Vamos fazer o nosso crafting grid. Então, primeiro a gente tem que fazer o grid normal. Simples. E a gente parte já pra um crafting grid. A gente precisa de uma crafting table e um advanced processor também. Bonitinho. E agora vai. Um. Temos o crafting grid. Muito bom. E agora, por último, a gente precisa do disk drive. Mas não só do disk drive. Porque só o disk drive não resolve a nossa vida. A gente precisa do disk drive juntamente com os HDs. Porque funciona mais ou menos igual o applied. O disk drive também não é muito complicado. A gente precisa de mais um advanced processor. Pum! Temos aqui o disk drive também. Ótimo. Agora, o mais chato são os HDs. Os HDs, eles lembram um pouco os HDs do applied, tá ligado? Então, eu vou fazer de 4K aqui. Porque é o que resolve a nossa vida por enquanto. 4K storage part. Pra isso, a gente tem que fazer esses caras aqui. Pelo menos 4 desses caras aqui de ferro, entendeu? Então, eu já vou botar pra fazer os de ferro aqui, ó. Beleza. A gente já coloca isso pra processar aqui. E a gente precisa fazer um de 1K primeiro. Então, é esse cara aqui. Usa redstone. A gente precisa pelo menos 4, 3 dele pra fazer. Bom, que a gente já consegue mais uma conquista. E com esses 4 aqui, a gente consegue fazer um 4K storage part. Por isso, a gente matou as quests aqui, ó. Beleza? Beleza. Tem essa parte aqui do wireless. Dá pra fazer? Dá. Não é muito complicado, não. Vamos fazer, mas primeiro vamos setar o sistema. Então, isso aqui me resolve a vida pelo seguinte. Agora, a gente consegue botar o sistema pra rodar. Com o sistema, é bom, porque eu posso linkar as coisas que a gente tem também. O problema é, onde que eu vou colocar esse sistema? Provavelmente, eu vou colocar ele aqui. Então, eu vou ter que puxar um cabo aqui por baixo. E com o cabinho ali puxado, a gente joga nosso controller aqui. Isso aqui vai gastar um pouco de energia, mas nada que aquilo ali não resolva a princípio. Aí, a gente joga o disk drive aqui. O coisa do crafting grid aqui. Mas pra ele funcionar, a gente tem que transformar esse meu amigo aqui, o storage part, em um HD propriamente dito. Então, a gente faz isso aqui. Belezinha. Com esse HD, a gente tem um HD de 4.000. A vantagem desse HD de 4.000 é que, diferente do applied, o HD de 4.000 aqui, é realmente cabe 4.000 itens. Então, eu posso resolver grande parte dos problemas. Tipo, que eu não tenho espaço no meu sistema ali. Isso, 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 isso. Ovinho que já encheu. Esse cara é isso, isso. Não, não pega nada. Pode jogar aqui dentro. Inclusive, isso, isso, isso. Que não tem espaço no sistema. Isso, isso aqui. Bom, bom. Só que, eu não quero só isso. Eu quero linkar esse negócio com esse sistema todo que eu já projetei. Pra isso, eu preciso de um storage bus. Deixa eu procurar bus. Não é storage bus. External storage. Tá. Não é muito difícil de fazer. A gente vai precisar fazer alguns cabos. Inclusive, eu vou precisar de bastante cabo. Então, vamos aproveitar pra fazer os cabos já. Ah, o cabo não é muito difícil. Porque eu vou ter que trazer o cabo até aqui. E a gente vai ter que fazer o external storage. Então, eu preciso de um destruction core, tal, tal, tal. Bem tranquilo. E agora, é só eu pegar isso aqui, ó. Falta dois bauzinhos só. E a gente joga isso aqui e aqui. Puk, puk. Beleza. Bonitinho. Temos o external storage. O que eu preciso agora? Eu preciso levar esse cabo até aqui. Por onde eu vou passar isso? Por fora. Então, vai dar um trabalhinho. Porque eu preciso levar meu... Isso aqui. Ficar ligado com os bichinhos, né? Tal, tal, tal. Mas, a gente vai linkar. Aí, eu coloco o external storage aqui. Aí, é só ligar esse cabo lá no meu sistema. Tá um pouco longe. Mas dá. Bom, o cabo está inteiro passado. E agora, a gente só precisa definir o sistema de prioridade aqui. Para a prioridade ser maior aqui. Sabe por quê? Porque aí, os itens vão vir para cá quando tiver espaço. Então, a gente põe mais cinco de prioridade aqui. Está tranquilo. E sabe o que acontece agora? Todos esses itens que estão ali, estão aqui também. E aquele sistema é prioritário em relação aos meus HDs. Então, mesmo que eu jogue uma cubo aqui, ou um glass charge, isso aqui não vai ocupar o meu HD. Quer ver? Deixa eu pegar de lá, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, vou pegar maçã aqui mesmo. 64 maçã e eu vou pegar mais 64. Se a gente olhar aqui, meu sistema, ele está com 248 de 400 full. Se eu jogar maçã, 248. Se eu jogar mais maçã, 248. Por quê? Porque não está indo para o HD. Se eu jogar isso aqui, 256. Por quê? Porque esse foi para o meu HD, porque não tem espaço lá. Mas aquilo lá não dá espaço. Então, funciona. O que eu preciso? Eu preciso fazer o seguinte também. Eu preciso linkar agora um importer. Na verdade, mais um. Mais um. Export external storage para aquele cara lá. E um importer para esse cara aqui. O importer também não é difícil de fazer. A vantagem desse sistema do refiner é que não tem canal. Então, não se preocupem. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí. Fazer mais alguns HDs. Mas, está tranquilo. O sistema está pronto. E é por isso que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Aí, depois eu faço isso em off para linkar as outras máquinas. O importante é que está tudo funcionando. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui.